Agora olha só, vou chamar o Escola pra bater esse papo comigo. Bora lá. Porque a história é muito boa, viu? A gente vai falar de uma escritora que também é modelo, ganha cada vez mais espaço nas redes sociais com a ajuda dos netos e também dos bisnetos. Ah, e o conflito de gerações? Você acha que não é conflito não, viu? Ela tem 87 anos e se dá super bem com essa turma aí da era digital. Vamos dar uma olhada? Com 87 anos, a vida da Dona Júlia é fazer tricô sentada o dia todo no sofá. Só que não. Na verdade, estamos frente a frente com a modelo Júlia Moretti. Há 20 anos que ela se profissionalizou na carreira. Hoje, sempre que alguém precisa do perfil como modelo, ela tá pra lá de disposta. É por causa da minha neta. Ela tem a culpa de tudo. Porque a amiga dela, o marido da amiga dela, era fotógrafo. Na universidade, ela dava aula de fotografia. E ele precisava de uma modelo pra terminar aquela aula com aquele aluno. Que era sobre luminosidade na hora de fotografar. Só que ninguém queria ser modelo. Ai, vovó, mas agora eu já disse que você ia. Além das fotos, a Júlia também participa de vídeos. Foi ela a modelo escolhida para o clipe da música Poeira da Lua, da dupla Marcos e Bellucci. Mas com 87 anos, ser apenas modelo era muito pouco pra ela. Foi aí que a Dona Júlia se tornou escritor. Na companhia da cachorrinha Lana, ela colocou no papel crônicas sobre momentos simples que viveu na vida. E dos quais tirou lições preciosas. Como no capítulo chamado de Deu o Bolinho Quente. Eu falo simples. Por exemplo, eu falo do bolinho quente que a minha mãe fritava pra gente comer. E na minha época, eu dizia que bolinho quente, a gente dá dor de barriga. Então, não era pra comer bolinho quente. Mas a minha mãe, como era muito sábia, ela dizia assim, não, vocês vão comer bolinho quente. Porque depois que ele esfria, ele não é mais bolinho quente. Veja que ensinamento pra vida da gente, né? É evidente que quando a caridade, por exemplo, se tu não faz ela na hora, depois que passou o tempo, passou. Mas além de ser modelo e escritora, a Júlia também é influenciadora digital. Isso porque na página que ela tem junto com a neta, já são mais de 20 mil seguidores. Que tem muito a ouvir o que ela tem a dizer. Nas redes, são pessoas de todas as idades que interagem com ela na página Cafezinho com Juju. Às vezes, é tanta gente mandando mensagem, que ela até se perde no número de pessoas. É bastante isso. Vocês que trabalham na mídia, isso é bastante? É um número bom. É, né? Agora, se tem algo que a Júlia sabe bem, é da responsabilidade de passar conselhos e opiniões adiante. Eu luto muito em promover o caráter. Porque todos esses problemas que a gente tem, político, religioso, de humanidade, se resumem numa coisa só. Se tu tem caráter, tu trabalha com honestidade, com justiça, com humildade, com amizade. Então, não tá aí uma solução barata. Tenha caráter. A tua vida vai ser fácil se tu tem caráter. Ah, e claro, além de tudo isso, ainda sobra tempo para a Júlia ser avó. Ou melhor, bisavó. Nos braços da Marcela, a pequena Marina talvez nem saiba ainda. Mas está tendo o privilégio de conhecer uma mulher tão sensacional como a dona Júlia. Que para todas as outras avós e bisavós, independente da idade, tem apenas um conselho. E a gente sabe que conselho de avó é para guardar no coração. A minha preocupação não é daqui 10, 15, não. Minha preocupação é o momento. Esse momento que eu estou falando para você. Tem que ser produtivo. Que exemplo. Dona Júlia, um beijo, viu? Obrigada por tua participação. Com muita inspiração para a gente, né? Com certeza. Com certeza.